deu certinho forma maior aí acaba com o torreiro quando você pega um bloco que o fabricante tem duas formas aí complica para o nosso lado e vamos e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Esse aqui está para baixo. Esse aqui está maior. Maior aqui e maior aqui em cima. Um centímetro aqui em cima e quase um aqui. Olha, deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar aqui, olha só aqui, olha só aqui, olha só aqui, olha só aqui, olha só, esse bloco aqui, ele vai vir aqui, ele não passa, olha só, esse aqui está maior aqui e está aqui. Aqui, olha só aqui, olha só aqui, olha só aqui. Um abraço, olha só aqui, olha só aqui, olha só, olha só. Aqui, olha só aqui. Um abraço, tem um abraço, olha só aqui e aí, e aí, olha só aqui.